Olá, bom dia, eu sou Carla Vati, hoje é quinta-feira, 9 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Parlamentares tentam votar hoje medida provisória da reforma administrativa. Dois ministérios podem ser recriados. Copom mantém taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. É o menor nível da série histórica. E na Comissão Especial da Reforma da Previdência, ministro da Economia reafirma que o sistema atual está falido. Fique com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A nova Previdência continua dominando a pauta aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com governadores. Luciana Collares de Holanda tem as informações agora para a gente. Oi, Luciana, muito bom dia para você. Olá, Carla, bom dia para você também. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, e esse também é um assunto de um café da manhã que está acontecendo aqui no Palácio do Planalto. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro recebe parlamentares, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Santos Cruz. Hoje à tarde, ele recebe governadores do Nordeste e o ministro Paulo Guedes também participa desse encontro. Na agenda, com certeza, como você disse, a reforma da Previdência e o novo Pacto Federativo. Esses assuntos foram tema de um encontro que aconteceu ontem na casa do presidente do Senado, com 25 governadores. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, todos os governadores, mesmo os de oposição, como os do Nordeste, por exemplo, que defendem modificações no texto, se comprometeram a trabalhar junto às suas bancadas pela aprovação da reforma. Mas, para isso, esses governadores, esses 25 que participaram ontem desse encontro, entregaram uma carta com seis reivindicações aos poderes legislativo e executivo. E uma dessas reivindicações, por exemplo, é a redistribuição do fundo de participação dos estados. E ontem, também, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma reunião na Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Foi a primeira audiência pública. A reunião durou mais de oito horas. O ministro respondeu a questionamentos dos parlamentares e voltou a lembrar que o sistema atual está falido. Vamos ver na reportagem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o gasto anual com a Previdência é de 750 bilhões de reais. Mais de três vezes do valor gasto com segurança, saúde e educação somados. Para ele, o sistema atual está condenado à falência. Está condenado à falência porque 50 milhões de brasileiros vão envelhecer como todos e eles não pagam. E não pagam porque não conseguem vaga no mercado de trabalho. Ao longo da audiência, o ministro ouviu considerações dos parlamentares e respondeu a questionamentos. Nós gastamos aqui, ministro, praticamente dez vezes mais com a Previdência do que com a educação. Com a saúde, talvez cinco ou seis vezes mais. Não é possível uma nação continuar dessa maneira. Em torno de 85% do corte que será feito com essa reforma será do regime geral, daqueles que são do INSS. No regime geral, são 71 milhões de pessoas. Então, na verdade, você reduziu a contribuição, reduziu a contribuição dos mais pobres, tirou um pouco mais dos que ganham mais e os mais pobres já se aposentam com a idade máxima. Já no regime de Previdência Própria, dos servidores, que ele faz a comparação, são um milhão e meio só de funcionários. O Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 6,5% ao ano. É a nona vez seguida que ela não é alterada. Com a decisão, a Selic continua no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. A Selic serve como referência para as demais taxas cobradas de famílias e empresas. O ex-presidente Michel Temer disse que vai se apresentar à justiça voluntariamente nesta quinta-feira. A declaração foi dada após o Tribunal Federal da Segunda Região decidir pela anulação do habeas corpus do ex-presidente e também de João Batista de Lima Filho, o coronel Lima. Michel Temer é acusado de crime organizado e de negociar propina no valor de R$ 1,8 bilhão. O ex-presidente já disse que vai recorrer da decisão. O nosso assunto agora é a medida provisória da reforma administrativa. A comissão mista especial que analisa o tema tenta votar hoje o relatório. A MP foi a primeira editada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e altera a organização dos ministérios e órgãos da presidência da República. A repórter Selma Dias tem ao vivo mais informações para a gente. Oi, Selma, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o relatório do senador Fernando Bezerra foi apresentado na última terça-feira. Ontem houve uma tentativa de votação, mas a sessão teve de ser suspensa. E agora os deputados e senadores que fazem parte aí desta comissão estão reunidos lá no Congresso tentando avançar nessa matéria. E tem notícia aqui que o plenário está lotado, portanto já tem quórum para essa votação. Para quem não se lembra, o governo reduziu de 29 para 22 o número de ministérios, sendo que as pastas extintas foram incorporadas. Esse novo desenho está em funcionamento desde o primeiro dia de governo, porque foi feito por meio de uma medida provisória que precisa do aval do Congresso, mas tem validade imediata. Agora, com essa votação, o relator vem propondo aí algumas mudanças. O texto recebeu mais de 540 emendas e 19 delas foram acatadas total ou parcialmente pelo relator, propondo, por exemplo, o desmembramento do atual Ministério do Desenvolvimento Regional e recriando dois ministérios, que seriam o das cidades e o Ministério da Integração Nacional. O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e as questões relacionadas aos direitos dos índios, incluindo a IAFUNAI, ficariam com o Ministério da Justiça e a demarcação de terras indígenas vinculada aí ao Ministério da Agricultura. Esses são pontos polêmicos que foram bastante criticados dentro da comissão, mas o relator, o senador Fernando Bezerra, já disse que não vai alterar o parecer que apresentou e, portanto, se passar hoje na comissão, esse assunto precisa ainda do aval do plenário da Câmara e do plenário do Senado. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. O atendimento em postos de saúde em todo o país pode ter horário ampliado. O governo está estudando essa mudança. Vamos, então, até a nossa redação no Rio de Janeiro. Marcelo Castilho tem as informações para a gente. Oi, Marcelo, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você. Bom dia a todos. A medida do governo, que pode ser publicada ainda hoje no Diário Oficial da União, prevê que a população tenha acesso aos serviços básicos, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais, aplicação de vacinas, consultas pré-natal, entre outros procedimentos durante três turnos. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os postos de saúde vão receber as opções de estender a carga horária semanal para 60 horas e 75 horas. A maioria das unidades funciona em 40 horas por semana e fica aberta até as 5 da tarde. Com a mudança, as unidades de saúde poderão atender até as 10 da noite. O objetivo da medida é ampliar a disponibilidade dos serviços em horários compatíveis aos dos trabalhadores brasileiros. A gente sabe que muita gente sai bem cedinho de casa, já chega de noite, não tendo tempo sequer de cuidar da saúde. Pegar aquela senha, nem pensar. De acordo com o ministro Mandetta, a partir da publicação da portaria, prefeitos e secretários municipais de saúde terão que se organizar para definir qual a carga horária a ser adotada em cada unidade básica de saúde do respectivo município. Outra possibilidade prevista na portaria, segundo o ministro da Saúde, é que cada unidade básica de saúde possa contar com até seis equipes de profissionais, e não mais três, como funciona atualmente. O discurso que o ministro fez durante a marcha de prefeitos em Brasília no mês passado, ele avisou que as unidades básicas de saúde que ampliarem seus horários de funcionamento receberão mais recursos do governo federal. Carla. Muito obrigada pelas suas informações. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Fim de semana chegando, então, vamos ao mapa. Olha só, em Teresina nós temos pancadas de chuva. Em Palmas, o céu está parcialmente nublado. Em Goiânia, vai chover de tarde. Em São Paulo e Curitiba, tempo também parcialmente nublado. Agora vamos às temperaturas. Em Brasília, nós temos mínima de 18, máxima de 28 graus, 80% de possibilidade de chuva. Em Manaus, mínima de 25, máxima de 32, 80% de possibilidade de chuva também. E em Recife, mínima de 24, máxima de 29 graus, 80% de possibilidade de chuva não deve da praia, né? A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou agora há pouco o oitavo levantamento da safra de grãos 2018-2019. A colheita de milho deve ultrapassar 95 milhões de toneladas. Isso devido às chuvas que ocorreram nos últimos meses nas regiões produtoras da segunda safra de grão, principalmente no centro-oeste. Esse bom resultado do milho impulsionou a produção de grãos no Brasil, que pode chegar a 236,7 milhões de toneladas. Já a área plantada está estimada em 62,82 mil hectares, mais 1,1 milhão de hectares se comparado com o período anterior. Mais de um milhão de pessoas morrem no mundo vítimas de acidentes de trânsito a cada ano. Para reduzir essa estatística, a Organização Mundial das Nações Unidas lançou em 2011 uma meta mundial de diminuir em 50% o número de mortes no trânsito. Com essa intenção, o Brasil lançou em 2014 o Maio Amarelo. A campanha é um alerta sobre a necessidade de uma direção segura. É na escola que se aprende. E aqui, estudantes do ensino médio com idade entre 15 e 18 anos estão atentos à importância da consciência no trânsito. No Brasil, no ano passado, morreram 47 mil pessoas no trânsito. A estudante Júlia, de 17 anos, sabe a dor de perder um ente querido no acidente. É importante porque as pessoas da nossa cidade que vão tirar carteira por agora precisam estar conscientes no trânsito para não causar esses acidentes e não terem esse tipo de perdas como eu tive. E são pequenas atitudes que evitam acidentes e mortes e tornam o trânsito mais seguro. De acordo com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 90% dos acidentes de trânsito no país poderiam ser evitados, já que eles são provocados pelo excesso de velocidade, consumo de álcool e o uso do celular ao volante. As pessoas querendo ou não utilizam para comunicação, para trabalho, só que essa combinação de direção e celular, ela não é legal. Nós acabamos perdendo vidas no trânsito por esse uso dessa combinação. E para reforçar esse recado, este ano, a campanha do Maio Amarelo vai contar com a ajuda das crianças. Pai, não passa no sinal vermelho. Quando tem gente passando na faixa, respeita. E a pequena Beatriz só tem 4 anos e já cobra da mãe uma direção segura. Ela fala para eu ir mais devagar, para eu prestar atenção, tomar bastante cuidado. Me ouça. Me ouça. Me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. É isso aí, está dado o recado. Bem, o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Ótima quinta. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Tchau.